A AGU celebrou acordo judicial que vai viabilizar o pagamento de verbas trabalhistas em curto prazo a até 402 empregados terceirizados que prestavam serviços à Universidade Federal da Bahia, a UFBA. A medida gera ainda uma economia de R$ 1,2 milhão aos cofres públicos. O acordo pôs fim a uma ação ajuizada em 2013 pelo Sindicato dos Trabalhadores da Categoria, que buscava a responsabilização da empresa com quem seus representados mantinham vínculo. Porém, como não foi encontrado nenhum patrimônio durante a fase de execução, a UFBA foi acionada subsidiariamente, conforme ficou definido durante a fase de conhecimento do processo. Para o procurador federal Vinícius Loureiro da Mota Silveira, um dos membros da AGU que atuaram no caso, o acordo trouxe inúmeros benefícios às partes, pois abreviou um processo que poderia durar ainda por diversos anos. Para os terceirizados, a solução rápida e consensual do letejo possibilitará a percepção de créditos dos cerca de 402 reclamantes em curto espaço de tempo, em média numa perspectiva de até 90 dias, em detrimento de uma tramitação processual, a caso não fosse realizado o acordo, que poderia ainda durar aproximadamente cinco anos. Além disso, como se trata de um acordo judicial com aplicação de deságio no valor pago aos empregados, foi gerada economia de mais de R$ 1,2 milhão, além da otimização de recursos humanos, uma vez que, após a conclusão do litígio, os procuradores federais poderão dedicar-se a outras demandas. Do total de 402 empregados representados no processo, quase 90% já sinalizaram concordância com os termos do acordo. Os demais poderão se manifestar, sem qualquer prejuízo, até 31 de outubro deste ano. Quem não mostrar interesse, poderá dar prosseguimento às ações de execução. O acordo foi realizado no contexto da Semana Nacional da Conciliação e Execução Trabalhista, promovida pela Justiça do Trabalho. Legenda Adriana Zanotto